Lá vamos nós! E aqui é o seguinte O caminhão tá pesadinho, né? Tá pesado Cuidado com a temperatura e tudo aqui, né? Porque tá pesado, não pode espancar muito o bichinho, não Aí eu peguei aqui atrás de duas carretas aqui Acho que é Piracaju Transporte Eles têm uma velocidade controlada, né? E aí eu vou atrás deles aqui controlado também Oitentinha O giro controlado E aqui nós vai Pra que pressa, né? Tudo tem que ter controle Segue o líder Piracaju Bora lá Porque o destino não é bem ali O destino é bem lá Longe no mundo Então vamos Só o ouro Deus na frente e nós atrás É, e o Piracaju também Bem aí, ó Na frente Vamos deixar Que eles fazem a rota aí Bora lá, meus amigos Só alegria Só o ouro E aqui nós vamos Sapezal Sapezal aqui, né? Região de Sapezal Bem aqui na frente tem o Aquapark Pub Do Rio Papagaio Já tá descendo Descendo, descendo Acredito que aí mil metros, dois mil metros Nós já passamos por cima da ponte E a Aquapark Pub Tá do lado Esquerdo aqui Bora lá Só alegria Música